Olá, queridos ouvintes, eu sou João Fernandes e a partir de agora você fica com mais uma edição do Boletim UESP. E eu sou Giovanna Andrade, convido todos vocês a nos acompanhar com um resumo do que teve de melhor na Universidade Estadual do Piauí. Sejam todos bem-vindos, o Boletim UESP está no ar. A partir de agora você fica com o Boletim UESP. O UAP e o UESP divulgam edital para o processo seletivo de professores. O UESP lança a campanha Todo Amor Tem Uma História. No CEP realiza concurso da Secretaria de Estado de Justiça. Corpo de Dança da UESP participa da Semana Estadual de Dança do Piauí. UESP Tech, projeto cria ferramenta para estudo de radiografia digital. Curso de Letras Inglês promove a segunda semana de Shakespeare. Boletim UESP, o seu informativo semanal da Universidade Estadual do Piauí. A UESP, através da Universidade Aberta do Piauí, torna público o edital de seleção para vagas imediatas e cadastro reserva para as funções de professor do curso de Tecnologias em Sistemas para a Internet. As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de maio, através da plataforma online do processo seletivo. Quem dá mais detalhes é a coordenadora adjunta da UAP, professora Luciana Saraiva. Bom, os editais são muito importantes porque são a partir deles que nós selecionamos os professores para os cursos. Esses novos cursos que você colocou, energias renováveis e sistemas para a Internet. Agora nós estamos com o edital 004 de 2024 para professor formador, assistente, professor orientador de TCC e orientador também de projetos. As vagas são destinadas para os cargos de professor formador, professor assistente e professor orientador. A professora Luciana Saraiva dá mais detalhes sobre os requisitos do processo seletivo. Basicamente são para professores que são graduados em ciência da computação ou cursos afins, com no mínimo pós-graduação Lato Senso, ou seja, uma especialização dentro da área. Nós temos apenas uma disciplina que é diferenciada, que é a disciplina de Libras, onde o professor tem um requisito exigido nessa área de Libras. Então deve ser formado na área de português ou áreas afins, com pós-graduação em Libras. Então é importante que vocês acessem o edital no nosso link da UAP, que é www.uesp.br.uap. Vocês vão ter acesso ao edital na íntegra e vocês vão poder ver quais são os documentos obrigatórios que devem ser enviados via online em arquivo único, certo? Então vocês podem acompanhar todas as fases do edital através desse link. Sendo que os professores selecionados nessas disciplinas, que é a introdução à ciência da computação, algoritmos e programação estruturada, interface e experiência do usuário, estrutura de dados, então são disciplinas bem direcionadas para esse curso. Receberão de duas a oito bolsas, dependendo da carga horária da disciplina, porque recebe uma bolsa a cada 15 horas de aula e o valor da bolsa, ela gera em torno de R$ 1.100 a R$ 1.300, dependendo do currículo do professor que se inscreve. Qualquer dúvida relacionada ao edital pode ser esclarecida através do seguinte contato, em alusão à data comemorativa do Dia das Mães, a assessoria de comunicação da UESP lança a campanha Todo Amor Tem Uma História, que tem como objetivo valorizar e destacar as histórias da comunidade UESPiana com a figura materna em suas vidas. Para participar da ação, os interessados devem enviar sua história em até uma lauda, além de fotos, até o dia 20 deste mês. A ASCOM selecionará histórias para compor uma publicação em e-book através da editora da UESP. Podem participar discentes, docentes, técnicos e colaboradores da universidade. A diretora da ASCOM, professora Samara Jericó, explica como a campanha pretende fazer com que as histórias da nossa comunidade interna façam parte da história da universidade. O Dia das Mães sempre é uma data importante, né? É um momento que a gente faz homenagem às nossas mamães, sejam elas que estão aqui com a gente ou em outro plano. Então é um momento muito importante para a gente fazer essa homenagem. A ASCOM, professora na campanha que se chama Todo Amor Tem Uma História, porque a gente tem vários momentos marcantes com nossas mães, né? Sejam as verdadeiras, as biológicas, sejam aquelas que a gente considera. O importante é que vocês participem. A campanha está muito linda. Tem uma matéria de destaque no site da UESP. Você clica lá, lê as informações e tem um formulário. A gente precisa que aquele ou aquela que deseja participar, tem que clicar no formulário, autorizar as COM a utilizar o texto e as fotos que vocês irão enviar. É muito importante. Não tem como participar da campanha mandando uma história sem liberar isso, como se fossem os direitos autorais para a ASCOM. E a ideia é que essas histórias se transformem num livro. A ASCOM vai diagramar e até o final de maio a gente vai colocar no site da UESP, como também vamos tentar publicação pelo site da editora. Está muito fácil participar da campanha, homenagear as mães e ainda ter um livro com essas histórias sendo publicadas e levadas para o mundo todo através do mundo digital. Nesta semana, o Núcleo de Concursos e Promoções de Eventos, o Nucep, realizou a primeira etapa do concurso da Secretaria de Estado da Justiça. De acordo com o Nucep, foram mais de 14 mil inscritos e mais de 2 mil faltosos. Foram cerca de 1.300 fiscais, 46 coordenadores locais e 12 coordenadores de área. Além de tudo, o corpo técnico do próprio Nucep atuaram para a execução do concurso na primeira etapa. Ao longo desse processo, foram realizadas reuniões com toda a equipe do órgão e colaboradores para garantir a organização e tranquilidade, tanto para quem trabalhou quanto para os candidatos. O retorno da UESP, professor doutor Evandro Alberto, esteve presente no campus Poeta Torquato Neto, um dos locais de aplicação do certame. Ele destacou a importância do certame para o fortalecimento da segurança pública do Piauí. Até hoje acontece esse grande concurso para a Sejus. São 200 vagas e mais 200 vagas para o cadastro de reservas. O concurso foi aberto agora aos portões, tudo ocorrendo com a normalidade esperada. lembrando que aqui nós estamos também com o diretor do Nucep, aqui com a equipe da Polícia Civil, também da Polícia Militar, representante da OAB. Nós estamos aqui com toda a equipe acompanhando. O Nucep tem essa expertise desses concursos e podem ter certeza que no dia 26 de novembro serão entregues aí os aprovados já para o curso de formação. E segundo o governador e o secretário da Justiça e Cidadania, é que a convocação será também de imediato. A UESP, através do Corpo de Dança da Instituição, participou da sétima edição da Semana Estadual de Dança do Piauí. Sobre a coordenação da professora Renata Batista, a apresentação aconteceu na última quarta-feira, dia 24, e teve como tema Rendeiras, uma homenagem à cultura das Rendeiras do Piauí. O Corpo de Dança participou da amostra com 10 bailarinos, um coreógrafo e equipe de apoio. De acordo com a coordenadora do Corpo de Dança da UESP, a instituição já participou de outros eventos e competições, mas esta é a primeira vez que a instituição participa da Semana Estadual de Dança do Piauí. Em nosso site, você confere a matéria completa e imagens da apresentação. E hoje vamos falar de mais um projeto aprovado com o edital UESP-TEC. Desta vez, vamos apresentar um dos projetos com foco em odontologia digital. Quem dá mais detalhes é a repórter Clara Monte. O projeto Odontologia Digital Desenvolvimento de Software para Estudo de Radiografia Digital foi um dos projetos aprovados no edital UESP-TEC, recebendo um aporte financeiro de R$ 25 mil, que devem ser utilizados para a criação de uma ferramenta para o arquivamento de imagens radiográficas de pacientes atendidos na Clínica Escola da Onotologia, do campus de Parnaíba. Os recursos do edital UESP-TEC devem financiar a aquisição de equipamentos como sensores e aparelhos de raio-x, além da criação de um aplicativo onde os alunos alimentarem o sistema com radiografias de pacientes atendidos na Clínica Escola. Professores e alunos colaboradores também poderão ter acesso à ferramenta, alimentando o sistema com as imagens selecionadas para o estudo de anatomia odontológica. O projeto se propõe a desenvolver, em um período de um ano, um software para o arquivamento de imagens radiográficas e material para estudo de anatomia radiográfica odontológica em alta qualidade. Mais detalhes sobre esse e outros projetos contemplados com o UESP-TEC, você confere acessando nosso site, uesp.br. Eu volto com vocês! O curso de Letras Inglês do Campus Poeta Torquato Neto promoveu a segunda semana de Shakespeare. O mundo é um palco e os homens e as mulheres são apenas autores. O evento reuniu discentes do curso no Auditório Pirajá, proporcionando momentos de leitura e reflexão de poemas do histórico autor. Durante o evento, a professora doutora Socorro Reis e a professora mestra Sharmila Ohana palestraram sobre a vida do autor, escritor e dramaturgo inglês que há quatro séculos vem influenciando o conceito de literatura, cultura e arte. Para o desenvolvimento desse evento, os discentes do terceiro bloco de inglês, coordenado pela professora mestra Luange Bezerra, planejaram e organizaram cada momento, auxiliando no cadastramento dos inscritos, nas palestras das convidadas e na apresentação cultural que foi pensada, escrita e ensinada pelos próprios alunos. E por hoje, nosso programa vai ficando por aqui. Você também pode conferir mais informações sobre o que acontece na universidade no nosso site usp.br, agora em nosso canal de notícias no WhatsApp e em todas as nossas redes sociais. Desejamos um ótimo final de semana a você e até a próxima com mais um Boletim USP!